Sam e Jin terão que derrotar uma criatura rápida, forte e que está em seu habitat natural. Quais as melhores decisões que eles poderiam tomar e quais decisões que eles tomaram que não são tão boas assim? Isso é o que iremos ver neste vídeo. Mas antes disso, deixa aquele like, também se inscreva e ative o sininho que assim você fica por dentro dos lançamentos do canal. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que vão estar aí na descrição. Recado dado, vamos para o vídeo. Este é o segundo episódio da primeira temporada de Sobrenatural. Para quem não sabe, e eu acho difícil que não saiba, Sobrenatural é uma série sobre dois irmãos, o Sam e o Jin Winchester. E eles são caçadores, o que quer dizer que eles caçam criaturas sobrenaturais, como espíritos, demônios, lobisomens e por aí vai. Nessa primeira temporada, em busca de achar o pai chamado Jin Winchester, que também é caçador, os dois irmãos vão seguindo pistas do diário do pai. E é justamente devido a isso que eles acabam em Blackwater, uma floresta onde durante décadas estranhos fenômenos foram acontecendo. Várias pessoas acabaram desaparecendo pela floresta e esses sumiços foram atribuídos a ataques de ursos. Inclusive o episódio abre com três amigos que estavam acampando e acabam sendo atacados por uma criatura misteriosa. Ao chegar na cidade, Sam e Jin começam a investigar as montanhas e acabam descobrindo o desaparecimento dos tais três jovens. Eles então vão falar com a irmã de um deles, uma mulher chamada Hayley, além dela tem um outro irmão chamado Ben. Os guardas florestais não queriam começar uma incursão em busca do irmão da Hayley, porque o rapaz havia dito que voltaria pra casa em determinado dia e essa data ainda não havia chegado. Ou seja, os guardas iriam esperar até o dia que o irmão da Hayley disse que ia voltar e se após esse dia ele não voltasse, aí sim começariam as buscas. Só que Hayley explica ao Sam e Jin que ela e o irmão eram muito ligados e após a morte dos pais eles se tornaram ainda mais importantes um pro outro e ela ainda acrescenta que o irmão constantemente enviava vídeos falando como estava e dando notícias, só que há alguns dias ela não recebia mais nada dele e isso não era o tipo de coisa que ele faria. O Sam até sugere que o rapaz possa ter ficado sem sinal, mas Hayley diz que não poderia ser o caso porque o irmão usava um celular via satélite. Aliás, isso é muito esperto. Levar esse tipo de coisa pra uma floresta é realmente uma boa ideia, porque não abre margem pra ficar sem recepção telefônica. E é por isso que eu falo, cara, a tecnologia está acabando com as histórias de terror. Quantos filmes tem que se apoiar nesse clichê de estar sem sinal pra que o roteiro funcione? Só que hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico, esse tipo de argumento para de ser aceitável. Ainda mais com o Elon Musk com o projeto do Starlink que quer levar a internet pra qualquer canto do planeta. Em pouco tempo, mesmo que o cara esteja num deserto, ele vai ter internet. Então esse lance de estar completamente isolado não vai colar. De volta ao caso, Sam pede pra que Hayley envie os vídeos que o irmão costumava mandar pra ela do acampamento. E depois ele mostra ao Jim que num dos vídeos, atrás da barraca do rapaz, uma sombra passa numa velocidade incrível. Depois disso, os irmãos caçadores descobrem que a cada 23 anos acontece algum estranho acidente pelas montanhas de Blackwater. Pra entender melhor, eles falam com um sobrevivente de um desses ataques. O senhor que na época do ataque era apenas uma criança foi atacado por uma coisa que, segundo ele, não era um urso. O homem não sabia o que era, mas certamente era uma criatura que, além de forte, era muito inteligente, pois a coisa destrancou a porta da cabana onde ele e os pais estavam. Após feita a pesquisa, Sam e Jim não sabem ainda com o que estão lidando, mas pensam que é uma espécie de criatura corpórea, como eles mesmo dizem. Ok, a partir daqui, os dois se preparam pegando as coisas que irão precisar na floresta. Mas há um problema, Hailey e o irmão Ben estão planejando subir as montanhas com um guia para ir em busca do irmão desaparecido. Isso cria um problema para nossos heróis, porque se essa galera desavisada subir a montanha, vão acabar dando de cara com algo que eles nem imaginam. O Jim sugere que eles vão junto da Hailey e sua trupe e os proteja, e o Sam é contra isso. E assim, eu tento concordar com o Sam, especialmente porque, se além de terem que cuidar de si mesmo, Sam e Jim tiverem que cuidar de pessoas inexperientes, que não sabem com o que estão lidando, vai acabar ficando mais difícil a tarefa de acabar com essa criatura. Lembrando que a coisa já tem a vantagem de estar em seu habitat, conhecer a região, etc. Então, o que esses dois poderiam fazer para diminuir a vantagem da criatura deve ser feito. E definitivamente, deixar essa galera subir a montanha com eles não ajuda nesse sentido. Mas o que eles deveriam fazer, então, para impedir que a Hailey e o Ben fossem para Blackwater? Então, eu não sei se é preciso permissão para ir acampar numa floresta. Aquele lugar parece ser algum tipo de reserva, inclusive. Mas se for necessário permissão, eu suponho que a Hailey não tenha. E nesse caso, bastava os irmãos caçadores denunciar a garota para o guarda local, assim eles seriam impedidos de entrar na mata. Se isso não fosse possível, talvez Sam e Jim pudessem dizer a eles que iriam tentar procurar pelo irmão dela à noite, e que se não o achassem, aí sim ela poderia ir no dia seguinte. Lembrando que os nossos heróis caçadores estavam se passando por guardas florestais, então é possível que ela desse maior crédito à palavra deles. Ou eles poderiam prender a Hailey e o Ben num quarto amarrados enquanto procuravam pelo irmão. Não é muito amigável, mas é mais seguro para os dois, e poderia funcionar, porque os irmãos não tinham pais, então ninguém ia notar o sumiço deles nesse meio tempo. De qualquer modo, o que acontece é que o Sam e Jim vão junto da Hailey, o irmão dela, e o guia que contrataram, chamado Roy. E após algum tempo andando pela floresta, eles dão de cara com o lugar onde os rapazes que sumiram estavam acampados. Sam e Jim acham um rastro da coisa, um rastro que simplesmente sume do nada, e Jim imagina que poderia ser um cão negro ou um mutante atacando, mas agora ele desconsidera isso. E de repente todos ouvem um som, como se fosse uma pessoa pedindo ajuda. Todos correm para ver o que era, mas quando chegam ao lugar de onde o som parecia vir, não encontram nada. Eles retornam ao acampamento e percebem que suas coisas sumiram. Toda bagagem onde havia GPS, telefones, armas, comida e tudo mais, já era. Talvez tenha sido um pouco estúpido deixar as coisas abandonadas, ainda que por pouco tempo. Porque assim, os dois irmãos e o guia achavam que na floresta só havia ursas, mas o Sam e o Jim sabiam que se tratava de algo sobrenatural, então talvez eles devessem ter suspeitado que fosse algum tipo de truque. De qualquer modo, sem acesso às suas coisas, o que eu acho que eles deveriam fazer nesse momento é voltar para a civilização. Porque, como eu disse, a coisa já tem a vantagem de estar em seu habitat, ser forte e rápida. Já o Sam e Jim, além de ter que proteger esse monte de desavisado, agora também perdem suas armas. Amigo, as chances não são muito animadoras não. Pelo menos o que acabou de se passar serve para que os irmãos caçadores saibam com o que estão lidando. Um Indigo. Nas lendas dos povos nativos americanos, o Indigo é uma criatura forte, veloz e inteligente, e que, entre suas habilidades, também consegue imitar a voz humana. O Indigo se alimenta de carne humana. Essa coisa uma vez foi humano, mas durante tempos de escassez, alguém que come a carne de outras pessoas acaba por se transformar nessa criatura. E a única forma de matá-lo é queimando. Balas, facas ou qualquer outra coisa é inútil. Jim sugere que eles façam um acampamento, porque está prestes a anoitecer, e é justamente quando o Indigo é mais letal. Para se proteger a criatura, Jim faz um círculo mágico em volta do acampamento. E segundo ele, desde que todos fiquem dentro do círculo, ficariam bem. E quando a noite cai, mais uma vez, todos ouvem aquela voz pedindo por ajuda. Mas a essa altura, ficou claro que isso era apenas uma tentativa da criatura atraí-los. E a coisa ronda o acampamento, até que o Roy atira nela. Ele acerta o Indigo, mas o erro dele foi sair correndo atrás da coisa, achando que tinha acabado com ela. Ao fazer isso, Roy é morto pela coisa. Tá, o Sam e o Jim estão em maus lençóis aqui. Sem as paradas deles, estão bem vulneráveis. Porque, assim, sabendo que estão lidando com o Indigo, eles precisam de, sei lá, um lança-chamas, ou até os famosos coquetéis molotov. Mas aqui eles estão sem nenhum recurso. Para dizer que não tem nada, o Jim acha uma espécie de combustível e uma garrafa, e ele faz um coquetel molotov improvisado ali. Mas, pô, isso para lutar contra uma criatura dessas é sacanagem, né, velho? O monstro é forte, rápido, esperto, e eu, bem, eu tenho uma garrafa. De qualquer modo, o grupo vai seguindo as trilhas deixadas pelo monstro. Que, inclusive, parecem ter sido propositalmente deixadas, o que significa que a coisa estava querendo levar eles para uma armadilha. Mas me diz, agora que a Hayley e o Ben sabiam que o que estava por trás do desaparecimento do irmão deles é uma coisa sobrenatural, eles deveriam ter ficado no círculo protetor do Jim, né? Desse modo, ficariam em segurança e não iriam atrapalhar os caras que realmente sabem o que estão fazendo. Mas eles só vão junto mesmo com o Sam e o Jim, e foda-se. Se bem que também, os irmãos caçadores não sabiam o que estavam fazendo. Se você parar para pensar, eles só estavam rodando aleatoriamente pela floresta, o que não é lá muito inteligente. O Jim tinha dito que o Indigo prende algumas pessoas em algum lugar vivas, pois assim teria comida por bastante tempo. Então é possível que o irmão da Hayley estivesse nesse cativeiro. Só que eles não tinham a menor ideia de onde poderia ser essa toca do Indigo. Mas isso não seria algo tão difícil de saber. Porque antes, Sam e Jim tinham falado que havia minas de ouro e prata que foram abandonadas em Blackwater. Então parece fácil supor que a coisa se esconda em uma dessas minas, portanto lá estariam as vítimas do Indigo. Só precisavam ver quantas minas tinham em Blackwater, e em uma por uma seria bom se não fossem muitas, né? Porque senão ia ficar bem complicado. Acaba que no fim das contas, o Indigo ataca eles. Primeiro a coisa joga o corpo do Ryan em cima do grupo, aí todo mundo sai correndo naquele maior barata voa. E ao que o grupo se separa, acaba que o Jim e a Hayley são capturados. Só que a Hayley deixou uma trilha de balinhas, ou talvez o Jim tenha feito isso, eu não sei. De qualquer modo, o Sam e o Ben seguem a trilha e chegam em uma mina. Olha só, né? Quem diria? Lá estava todo mundo, o Jim, a Hayley e o irmão dela desaparecido. Mas agora eles precisavam sair dali. E o plano deles, eu não acho muito bom. Porque o que eles fazem é se separar, sendo que o Jim vai pra um lado, chamando a atenção do monstro, e o resto do grupo vai pro outro, buscando fugir. Em primeiro lugar, isso alerta o monstro. Fica claro pra ele que tem gente ali, o que vai deixar ele pronto para atacar e se proteger. Eu acho que seria muito mais esperto ficar na toca, não dando nenhum sinal de que havia algo de errado. Quando a coisa entrasse desavisada no lugar, Sam e Jim, que tinham achado pistolas sinalizadoras, poderiam atirar na coisa, queimando-a de uma vez por todas e salvando o dia. O Indigo nem ia saber o que atacou ele. Só que o plano dos irmãos Winchester dá certo, e todo mundo fica bem, porque é claro que isso ia acontecer, né? Afinal, faltam mais 21 episódios para acabar a temporada. Mas é louco perceber que o Sam e o Jim são bem gambiarreiros. Os caras vão sem nenhuma arma, sem nenhuma vantagem, sem conhecer o território. Pensa só, o Ben e o Sam indo lá para a toca do Indigo, mas eles não tinham nenhuma arma, e nem aquele coquetel molotov improvisado do Jim, que ele tinha perdido lá. Então, cara, o que eles iam fazer? Sabe? Nada. Bom, galera, então esse foi o vídeo aí que eu quis fazer sobre a série do Sobrenatural, né? Quis explorar aqui uma criatura específica da série. Digam aí nos comentários se vocês querem mais vídeos de como derrotar a Sobrenatural, e quais episódios que vocês acham que seriam interessantes trazer para cá. Ou sugiram outras séries também. Vai ser interessante fazer isso aqui, beleza? Bom, por esse vídeo é isso. A gente se vê no próximo e tchau!